E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, continuando a nossa cobertura sobre Monster Hunter Wilds. No vídeo de hoje eu vou cobrir o que talvez seja a melhor entrevista concedida até o momento sobre Monster Hunter Wilds. Tem alguns assuntos muito quentes que são do interesse da comunidade, então se você quer conferir os detalhes, vem comigo nesse vídeo. Essa entrevista foi concedida a um site italiano chamado Multiplayer. Me parece que os devs estavam mais abertos do que o normal, digamos assim, a responderem e darem mais detalhes, tá pessoal? A gente vai começar aqui pelo que eles chamaram aí dos temas mais quentes e mais pedidos pela comunidade, tá? Então a primeira coisa foi otimização. Quer tranquilizar o público em relação ao desempenho de Monster Hunter Wilds? Inclusive no último vídeo, eu falei sobre isso também, tá? Se você não conferiu nosso último vídeo de entrevista, tem informações muito legais, confere lá. O que eles responderam foi o seguinte. Não há muito a dizer sobre isso. Acabamos de entrar na fase final de desenvolvimento, nos últimos seis meses. E o que estamos trabalhando agora é na otimização geral do título. Como resultado, não temos detalhes específicos a mencionar. Mas queremos garantir aos jogadores que estamos trabalhando muito para otimizar a experiência da melhor forma possível. Fiquei contente de ouvir diretamente da Capcom que esses seis meses finais de desenvolvimento vão ser focados na otimização do jogo. É um dos assuntos que mais preocupam a comunidade. A gente gravou um vídeo aqui no canal recente falando das preocupações, né? A comunidade, nós vimos que essa demonstração do jogo da TGS já estava muito fluida, né? E está numa qualidade muito legal. Eu acho que dá para deixar redondinho até o lançamento. A segunda pergunta foi se Monster Hunter Wilds poderia receber cross-save no futuro. Isso que ele recebeu o cross-play e o cross-save ficou de fora. Se liga no que os produtores responderam. Incorporamos o cross-save em Monster Hunter Wilds desde o início, para que você possa se juntar a amigos em outras plataformas e caçar juntos. Mas o jogo não suporta coisas como cross-save e compra cruzada. Decidimos incluir recursos no jogo para desativar o cross-play a qualquer momento, mesmo ao procurar por uma única missão para que haja total liberdade em termos de combinação. O fato é que cross-save não é uma funcionalidade fácil de integrar num jogo desse gênero. É verdadeiramente um grande desafio a nível técnico. Mas acredito que em comparação com os títulos anteriores, visto que dessa vez o lançamento será simultâneo no PC e nos consoles, qualquer tipo de preocupação será bastante atenuada. Pois a variante para PC chegará imediatamente para que todos possam escolher a plataforma que preferirem. E Romance sendo livre para jogar com outras pessoas que também sejam vinculadas às suas plataformas. Basicamente a Capcom disse que cross-save é difícil de implementar. Sendo sincero, eu não acredito muito nisso não. Eu acho que é totalmente possível. A própria Capcom já implementou cross-save em jogos passados da franquia. Você poderia, por exemplo, transferir o seu jogo do Nintendo Wii U para o Nintendo 3DS lá no Monster Hunter 3 Ultimate. E também no Generations depois para a versão Generations Ultimate do Switch. Então a Capcom sabe fazer, pessoal. Eles só não quiseram o mesmo, tá? Isso aí de que é difícil realmente não cola. Terceira pergunta deles foi sobre Monster Hunter Wilds ter uma inspiração ali no Monster Hunter World. É como se ele fosse uma versão maior e melhor do seu pai espiritual. Eles chamaram dessa forma o Monster Hunter World e perguntaram qual é a filosofia da Capcom por trás do jogo. E eles responderam o seguinte. De um modo geral, nunca tentamos olhar para o capítulo anterior para criar algo maior e melhor. Agora mudamos a nossa filosofia, preferimos focar cada vez num único conceito de design, como aquele que nasceu em torno da palavra Wilds, que no entanto permanece inalterado. Assumir o papel de caçador, infiltrar-se em um ecossistema realista, e caçar monstros são e sempre serão elementos-chave de qualquer experiência de Monster Hunter. Quando se trata de Wilds, o nosso desejo é focar nas duas faces da natureza, em como ela pode ser bonita de observar, mas ao mesmo tempo selvagem e perigosa. Mas acima de tudo, em como essas duas faces podem se alternar no espaço de alguns momentos. Partindo desse conceito, dissemos para nós mesmos, vamos fazer os monstros se movimentarem pelo mapa junto com todo o seu bando. Algo que nunca havíamos feito, nunca houve tantos monstros presentes na ação ao mesmo tempo. Permitimos que os jogadores explorem o cenário sem carregar e sem problemas, conectando o acampamento base e as regiões de caça. Em suma, em vez de ficar saltando entre telas de carregamento, queríamos que os jogadores se sentissem como caçadores humanos, movendo-se livremente como parte desse ecossistema. Todos esses conceitos se uniram para criar a filosofia central de Monster Hunter Wilds. E estendendo esse assunto, eles perguntaram sobre a filosofia de usar duas armas na caçada, se parte da premissa do Monster Hunter Wilds de toda essa liberdade que eles pensaram para o jogo. E a Capcom disse o seguinte, Com certeza sim, essa decisão foi uma consequência natural do tipo de design que adotamos para o Wilds, principalmente porque não é mais necessário retornar ao acampamento base quando uma missão termina. Quer após a conclusão, você pode permanecer em campo com segurança, explorar mais e procurar novos alvos. Significa que, ao contrário dos títulos anteriores, em que o retorno ao acampamento base dava oportunidade de trocar de equipamento, agora não queríamos absolutamente que os jogadores se sentissem forçados a voltar e escolher uma nova arma para o próximo monstro. Ter duas armas equipadas permite que os caçadores estejam prontos para qualquer coisa, qualquer tipo de possibilidade, seja o próximo monstro a ser caçado sem problemas, ou o fato de as condições terem mudado no mapa. Talvez o mundo tenha passado da sua fase mais calma para uma condição atmosférica extrema, ligada a danos elementares específicos, que significa que novos monstros completamente diferentes podem aparecer. Portanto, é muito conveniente ter disponível outra arma que ofereça diferentes possibilidades a nível estratégico para quaisquer imprevistos que possam ocorrer. Então sim, foi uma ideia muito natural integrar armas duplas neste episódio. E aí o entrevistador fez uma pergunta sobre a questão da build, uma pergunta espontânea, ele perguntou o seguinte, aqui vai uma pergunta espontânea, como o fato de poder trocar de arma a qualquer momento, influencia na minha build, nos meus equipamentos, quero dizer, posso trocar de arma, mas o que acontece com toda a minha construção, os meus adornos e vantagens que eu escolhi usar? E a Capcom respondeu o seguinte, a primeira coisa muito importante que você precisa saber, é que as habilidades relativas ao ataque, aquelas que podemos definir como ofensivas, foram transferidas das peças da armadura para a arma em si. Isso significa que, tendo-os colocado diretamente na arma, mesmo ao trocar de arma, você se encontrará com a nova que já possui todas as habilidades relativas ao ataque prontas. Em essência, você não terá habilidades ofensivas bloqueadas pela armadura que equipou ou pela arma que foi removida. A segunda questão importante, é que, em geral, reformulamos todo o sistema de adornos, ou seja, joias para nos permitir ter um sistema de personalização muito mais flexível em relação aos diferentes carregamentos. Ou seja, pessoal, confirmando mais uma vez, aquilo que eu já havia comentado com vocês, a Capcom retrabalhou todo o sistema de habilidades, adornos, talismãs, para se adequar a esse novo sistema de builds aí, utilizando duas armas. Pois sobre como as quests iniciam, pensando aí nos speedrunners, tá? Se liga. Agora que tudo acontece de forma integrada, por exemplo, como será possível cronometrar as caçadas como fazem os speedrunners? Haverá uma maneira diferente de acessar as estatísticas e coisas do tipo? Eles responderam o seguinte, Assim, a criação de quests contínuas que permite abrir mapas, atacar um monstro e iniciar automaticamente uma nova missão, não é a principal nem a única forma de iniciar uma caçada. É um sistema que desenhamos para permitir que você permaneça sempre no mundo e elimine qualquer tipo de carregamento, loading, uma abordagem flexível para poder jogar continuamente sem se preocupar muito com a preparação. Dito isto, ainda existe o clássico quadro de quests, ou seja, o quadro de avisos presente em cada povoado, onde você pode escolher uma missão, e se estiver numa sessão de multijogador, certificar-se de que todos estão prontos antes de finalmente iniciar essa quest. Sistema tradicional, pronto, começa a caçada. Assim, integramos em paralelo o novo sistema e o antigo, através do qual também ficará claro o momento preciso de início e fim de uma caçada. Assim como todas as estatísticas que possam ser úteis. Ótima notícia para a galera do cenário de speedrun, que estavam muito preocupados, né? Porque muitas vezes você pode dar um dano absurdo no monstro antes de começar a quest, depois que você dá o dano é que aparece na tela. Quest iniciada, né? Então isso aí afetaria muito o cenário de speedrun, mas existir o modo clássico, você entra na quest e ela começa de forma tradicional, né? Já resolve aí o problema. Os entrevistadores perguntam se eles podem comparar os mapas do Monster Hunter Wilds com as terras-guias, né? Que é aquele sistema de mudanças, de você continuar caçando, e perguntam a opinião aí dos devs. Eles dizem o seguinte, olha, a qualquer momento você pode explorar os mapas abertos, que são projetados para serem ambientes imprevisíveis, locais onde as localizações climáticas podem mudar a qualquer momento e nunca é certo qual monstro poderá aparecer em seguida. Poderíamos dizer que é uma interpretação muito mais imprevisível e caótica do que qualquer coisa que já criamos no passado, mas é apenas uma das formas pelas quais é possível vivenciar o jogo. Digamos que, se no entanto, você quiser caçar um monstro imediatamente, você vai estar livre para abordar a experiência mesmo dessa forma mais tradicional. Você pode simplesmente ir ao quadro de quest e escolher a missão relevante, mas acima de tudo você pode selecionar uma condição climática específica. Os jogadores são de fato livres para consultar uma espécie de previsão do tempo e depois deixar o seu caçador descansar e rolar o relógio até aquele momento específico. Nesse momento, basta sair da aldeia e estará no exato estado de mundo que você deseja, com aquela condição atmosférica. Também, deste ponto de vista, optamos por deixar os jogadores a liberdade de escolher a opção que preferirem. Isso aqui meio que elimina uma preocupação da comunidade, que já foi dito que o clima vai passar em tempo real. Como se fosse tempo real, não sei se do nosso mundo, né? Ou reduzido a uma escala ali, para também não ficar demorado demais, mas muitas pessoas ficaram com receio de que monstros específicos só fossem aparecer em momentos específicos. Você ia ter que esperar passar um dia do mundo real para conseguir encontrar um certo monstro. E aqui eles já meio que desmistificaram isso, né? Dizendo que o jogador vai ter também essa possibilidade de escolher um momento em que a previsão do mapa bate com aquela que ele quer caçar. Que faz sentido também, né? No mundo real você esperaria o clima melhorar, ou chegar naquele que você está querendo, para então sair para a caçada, né galera? Então, uma boa notícia. E aqui foi uma das perguntas que eu estou mais curioso para o Wilds, que é sobre o Hub, a área de encontro, né? O Gathering Hub, que é clássico, onde a galera pode entrar, se reunir para as caçadas, tá? E eles perguntaram o seguinte, Talvez seja uma pergunta boba, mas agora que o mundo e as cidades mudaram tanto, o que vai acontecer com aqueles lindos momentos relaxantes passados com amigos nas principais cidades? Eles foram mantidos de alguma forma? E aí a Capcom respondeu, Em Monster Hunter Wilds, você pode se conectar a um lobby de 16 jogadores. Todos esses jogadores aparecerão simultaneamente num acampamento base. Aqui não fica muito claro, tá galera? Me parece que vai ter um acampamento próprio só para isso. Mesmo que esse acampamento base esteja diretamente integrado ao mundo aberto. Assim como sempre, será possível visitá-lo, encontrar amigos, conversar e participar em todas as dinâmicas sociais clássicas. Portanto, não se preocupe, esses elementos sociais também vão estar presentes em Monster Hunter Wilds. Então aqui a Capcom já confirmou que vai ser similar ao Monster Hunter World, onde até 16 jogadores vão poder entrar na sessão. Confirmou esse acampamento base, que não deixa claro se é aqueles acampamentos que a gente já tem, que são as vilas de cada mapa, ou se vai ter um dedicado central, maior dedicado à área de encontro, que eu acredito que esse seja o caso, já que ele vai ser personalizado ali, com eventos sazonais, seria interessante uma abordagem desse tipo. Mas vamos ter que esperar um pouco mais para ver como vai ser essa abordagem, e se ele aparece de repente em algum trailer. Outra dúvida que vocês vivem mandando aí nos comentários, é sobre a criação de uma nova arma para o jogo. Eles perguntaram se a Capcom não teria interesse de criar a 15ª arma aí para o Wilds. Se liga no que eles disseram. Eles começaram rindo, e disseram. A verdade é que é algo que falamos o tempo todo. Constantemente estamos pensando em criar novas armas. Porque na verdade nunca abandonamos a ideia de adicionar novos arquétipos de armas. Apenas não fizemos isso recentemente nos últimos jogos. A verdade é que temos muitas ideias acumuladas ao longo dos anos sobre quais armas poderíamos incluir. Sempre pensamos no que uma nova arma poderia agregar à jogabilidade sem sobrepor muito às existentes, sem oferecer uma experiência semelhante. Portanto, é uma ideia que nunca foi descartada. Só que cada vez que estudamos um novo jogo, pensamos primeiro nas ideias que servem para lançar as bases do novo conceito. A partir do momento em que inserimos a 14ª arma, consequentemente, ela nunca passou a ser um dos principais focos dos jogos subsequentes. No caso do Wilds, nossa principal filosofia foi pegar as 14 armas existentes e desenvolvê-las significativamente em comparação ao passado, por meio de novos movimentos e recursos. Outra coisa que discutimos frequentemente sobre a 15ª arma é que ao longo dos anos desenvolvemos muito as 14 armas existentes. Agora, cada um oferece um sistema de combate muito profundo e é capaz de fazer coisas muito emocionantes. Agora, alcançar um alto nível de domínio com apenas uma delas se torna uma tarefa tão complexa que torna extremamente difícil inventar uma nova arma que possa imediatamente se provar estar no mesmo nível das variantes. Se pensarmos nas duas últimas adições, Insect Glaive e Charge Blade, elas também tiveram 10 anos de evolução. Por isso, é ainda mais complexo pensar num design suficientemente profundo. Além disso, devemos considerar a questão dos recursos. Não é que não queiramos acrescentar uma 15ª arma. Pelo contrário. Mas mesmo que tivéssemos esses recursos disponíveis, teríamos de nos perguntar se valeria realmente a pena investi-los nessa direção específica. Em vez de, por exemplo, pensar em conjuntos de ferramentas existentes e usá-los para criar algo novo e diferente no jogo. Ou para mudar as suas perspectivas sobre o equilíbrio. Em última análise, é tudo uma questão de prioridade para o próximo jogo. Simplesmente não aconteceu nos últimos tempos que a nova arma tenha sido considerada uma prioridade. A resposta dele está muito auto-explicativa, né pessoal? Então, está claro que eles estão sempre conversando sobre criar uma arma nova e que eles já têm várias ideias ali guardadas para o futuro. Então, quando for o momento, eu acho que essas ideias vão ser implementadas, tá? Cabe a nós esperarmos um pouco mais. Será que pode pintar algo na expansão do jogo? Pode se tornar uma prioridade ali para a expansão? Se não, vai ficar para jogos futuros. De repente, esperar pelo próximo jogo da equipe Portable ou esperar mais alguns anos até a sequência aí do Monster Hunter Wilds. Para finalizar, eles comentaram com os devs que ao experimentar a demo de Monster Hunter Wilds na Tokyo Game Show, eles sentiram que as armas são muito mais profundas do que eles imaginavam. Perguntaram qual é a filosofia por trás do equilíbrio de todas as armas. A resposta foi o seguinte. Um conceito central em torno do qual equilibramos os conjuntos de movimentos de Monster Hunter Wilds. Queríamos minimizar situações em que o jogador não tivesse opções possíveis em relação ao que fazer a seguir. Queríamos ter certeza de que não importa o que estivesse acontecendo, você sempre terá uma opção sensata para lidar com aquela situação ou contra-atacar essa situação. E este é o conceito geral que caracterizou o desenvolvimento de todas as categorias de armas. No entanto, entrando nos detalhes das armas individuais, queríamos desenvolvê-las para que mostrassem novas faces do seu sistema, oferecendo novos tipos de abordagem ou mais simplesmente novos métodos de pensar sobre o conjunto de movimentos. Mesmo que você seja um jogador veterano e esteja extremamente familiarizado com a arma de sua escolha, queremos que você pense em como pode usar o seu moveset. Mas tudo isso, e esse conceito é muito importante, deve ser capaz de acrescentar profundidade num contexto que faça sentido para aquela arma específica. E essencialmente, era crucial não transformar uma arma em algo que ela não é. Reforçando aqui a filosofia que eu já havia comentado com vocês, eles tentaram tornar uma arma mais única possível aqui em Monster Hunter Wilde, né? Potencializar a característica única de cada uma das armas, trazendo ainda mais profundidade para os seus movimentos. Sabemos que em alguns momentos, os combos específicos encerravam e a gente ficava meio que sem opções e aparentemente eles incrementaram isso, né? E te deram opções para reagir às variadas coisas que podem acontecer no meio da batalha. E me parece que mesmo nós que jogamos bastante os jogos mais recentes, vamos ser várias ferramentas novas para dominar e para masterizar aí no Monster Hunter Wilde. Com isso, galera, encerramos a entrevista. Essa entrevista realmente teve muita coisa interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, recomendar para um amigo, vamos fortalecer a comunidade Monster Hunter. Convite aí para se inscrever no canal também. E confira os outros vídeos que eu cobri aí do jogo na Tokyo Game Show. Vou deixar aqui na lateral para vocês. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri